E agora a gente fala de futebol, porque os representantes dos clubes que vão disputar a primeira divisão do Campeonato Paraibano participaram da reunião do Conselho Técnico, que definiu como vai ser a disputa do torneio em 2020. Cristiano Sacramento esteve lá e mostra como foi. Os momentos que antecederam o evento foram marcados por posicionamentos e opiniões diferentes entre os dirigentes. Acho que é importante também os clássicos, eu acho que tem que acontecer. Movimenta, fica mais disputado o campeonato. Vai depender da disponibilidade de datas e é o que a gente vai ouvir agora da Federação Paraibana. A gente pode pensar em uma mudança, que o campeonato possa ter mais clássicos. Você vê que o 3-1 enfrentou o Botafogo nesse campeonato. Era interessante que tivesse isso até para o bem da torcida, bem do campeonato, que é uma coisa que atrai, é uma coisa que faz bem um campeonato ter os clássicos. Então o 3-1 defende uma situação, uma forma que a gente consiga fazer os clássicos com o Botafogo e também com o Campinense. Neste ano, o Campeonato Paraibano foi disputado da seguinte forma. Equipes do Grupo A jogando contra as equipes do Grupo B na primeira fase. Os dois melhores de cada chave se classificaram às semifinais. Os dois piores foram rebaixados à segunda divisão. A grande final de 2019 foi transmitida pela TV Tambaú. Na ocasião, o Botafogo venceu o Campinense nos dois jogos e levantou a taça. O Campeonato Paraibano de 2020, podemos dizer, está começando agora. É verdade. Hoje se inicia verdadeiramente o Campeonato Paraibano de 2020. E contamos aqui com os 10 clubes que vão fazer parte dessa competição e creio que vai ser um grande campeonato. Da federação, existe uma grande discussão dos clubes. Uns apoiam a fórmula de disputa que foi realizada e implantada este ano. Outros não. Qual é o papel da federação neste momento para alinhar todos num consenso? Na realidade, a federação defende o que foi realizado este ano. Que realmente é a mesma forma de disputa, pelo fato até mesmo que respeitando o estatuto do torcedor. A mesma forma de disputa, o mesmo regulamento. E se os clubes tiveram alguma proposta a apresentar, vamos ouvir com certeza e debater. A decisão da fórmula de disputa aconteceu em uma sala reservada a portas fechadas e a imprensa não teve acesso. A gente manteve o mesmo formato, mudamos apenas que não fizemos o sorteio. Foi decidido pelos clubes, a vontade da maioria, para mantermos o ranking da CBF, os quatro primeiros. E do quinto em diante ficou decidido pelo ranking da federação. E o Paraibano 2020 acontecerá nos mesmos moldes que em 2019. Vamos aos grupos. No grupo A, estão Botafogo, 13 Atlético de Cajazeiras, Perelima e Esporte Lagoa Seca. No grupo B, Campinense, Souza, Nacional de Patos, CSP e São Paulo Cristal. E olha, você de casa, vocês conhecem o...